A encíclica Papá, o Laudato Si, e as recentes tragédias ambientais, como a da Samarco em Mariana, despertam as pautas ecológicas da Campanha da Fraternidade, um assunto com cadeira cativa na CNBB. Já em 1979, a Campanha da Fraternidade destacava essa questão do cuidado pelo meio ambiente. A igreja sempre se preocupou com essa questão, por um fato muito simples. A criação, o meio ambiente é obra de Deus. No Rio Grande do Sul, os biomas Pampa e Mata Atlântica sofrem a degradação a partir do funcionamento de termoelétricas movidas a carvão. E ainda por aqui o governo subsidia esta prática, em detrimento das energias solar e eólica. A carvão é subsidiada, metade de candiota que é no bioma Pampa foi desativada por muita poluição. O estado do Rio Grande do Sul continua optando pelo carvão, que é um grande erro. Os países que optaram por carvão estão desligando as suas termoelétricas a carvão. Para o grito de socorro chegar aos parlamentares, a sociedade precisa encampar um protagonismo, que só vai surgir a partir do conhecimento. E quando as pessoas não estão informadas, elas não estão sensibilizadas, elas não vão reivindicar aquilo que elas não sabem. Quando a sociedade prioriza o asfalto, vai ter o asfalto. Mas se a sociedade priorizar temas como esses, que é a proteção do meio ambiente, como crucial para as suas vidas, isso com certeza vai refletir também nas decisões políticas. A causa não é só a causa da Igreja Católica ou a causa dos cristãos. Não, a temática da campanha diz da responsabilidade, da corresponsabilidade de toda a população brasileira. De Porto Alegre, José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão. Não, 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 não.